Oi meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, eu tô aqui pra gravar o esmalte da semana que na verdade são os esmaltes da semana, né? Eu combinei esses dois esmaltes esse risque cremoso, que o nome dele é classic, ele é um branco, sendo que ele é um branco um pouquinho transparente ele é muito bom pra fazer francesinha, dá pra também usar como base, enfim, dá pra usar esse esmalte de várias formas eu gosto bastante dele e esse outro esmalte aqui, gente, que é da marca Ludorana, que é o Elite Glitter essa cor branquinha aqui com esses brilhinhos super lindos, super fada, o nome desse esmalte é magia agora eu vou mostrar pra vocês como fica na unha gente, eu tô me sentindo uma princesa com essa unha, sério ficou muito, muito fofa, olha isso, olha isso eu imagino, eu imagino muito bem uma mão assim de noiva ou então de fada com essa combinação de esmalte eu achei que ficou super bonito, super delicado e aí, o que vocês acharam? Vocês também fariam essa combinação? vocês gostam dessas marcas de esmalte? deixa aí nos comentários beijos meus queridos e até a próxima e até a próxima